Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa Valar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder agora 10 carros amarelos para você comprar agora, 10 carros que eles ficam legais amarelos velho, sei lá, de alguma forma, não sei como, acho que amarelo ultimamente tá ficando muito legal em muito carro, porque você não vê. Enfim, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer, dá o joinha, clica aí, beleza? Boa. Tá tudo bem cara? Se eu não arrotar, mano. Tá importante desfarrar também. Bom, em primeiro lugar, peraí. Porra velho, olha pra luz velho. Primeiro lugar. Mano, eu já começaria a... Desculpa. Caraca. Tô meio gripado, vim de moto hoje. Vamos lá, primeiro lugar. Fala aí. Bom, os caras de... Eu já começaria meio puto, porque eu acho que os donos de camaro estão ficando malucos. Por quê? Porque velho, 215 pau num camaro, mano. Esse é 13... 12 e 13. Não é esse lift aí. Nem é. Não, já é, né? Já é? É, já é. Não, a frente não. Não, o traseiro é diferente, não é? Não é? Não, né? Não. É verdade. Bom, enfim. É ou não? Não, não é. Não, não é. Não, farolzão, não é. Farolzão, enfim. Mano. Quanto? Duzentos e quatorze mil nesse carro. Eu vou falar, chama atenção? Muito mais que uma C63, chama? Hum? Velho, é indiscutível. Mas é manquitola, mano. É manquitola. É manquitola. Vai tomar cacete. Vai. Mano, é um carro que é chato. Puta, olha isso, mano. Pneu marba, velho. Pneu marba num carro de aro 20, 245, 45, 20. Aí você vê que é um... O car... O dono é um... Sim. Porque mano, assim ó, se você for na pneu store agora, compra pneu aro 20, preço melhor, velho. Sem dúvida. Sem dúvida. Compa num preço legal, nosso cupom de 5% ajuda muito. Sem dúvida. E se você pagar à vista ainda, porque às vezes o cara que tem um carro desse deveria ter dinheiro pra pagar à vista, entendeu? Ganha mais 10% de desconto, 15%. Aí você vai gastar 5, 6 pau de pneu, 15% de desconto, a gente tá falando ali de quase mil reais de desconto. Fácil, entendeu? Fácil. Então, pô, vamos ser sinceros. E ó, assim, você fala que é manquitola, mas assim, é manquitola pros padrões de esportividade, mas ele anda bem. É, toma de Jetta. Toma de Jetta. Toma de Jetta. Toma de Jetta. Mas assim, ainda anda bem, velho, anda bem. Não é manquitola, é um V8. Um V8ão, hein? Lapinha no Jetta dá pau em Camaro já, mas assim... Stage 2? Não. Stage 2 não dá pau. Stage 2 dá pau em Camaro? Não dá, velho. Eu acho que dá. Eu acho que não, velho. A diz a lenda que dá. Mas enfim, é um Camaro, velho. Vai chamar muito mais atenção que o Jetta, blá blá blá. Só que velho, um Jetta 15 custa 95 pau. É. E um Camaro 12, 13 custa 214. Tá errado. Eu acho caro. Eu acho que esse carro subiu muito de preço. Vai sonhar. Segundo lugar, o Renault Kangoo. Mano, era dos Correios. Olha que da hora, velho. Renault Kangoo. Mas sabe o que me deixa... Qual ano? Deixa eu ver o ano. 13. 12, 13. 81 mil quilômetros. Custa ainda 34 pau, mano. Mano, eu truco que só tem 81 mil quilômetros. Ah, deve ter muito mais. Mano, dos Correios. Não, não. Deve ter 81 mil quilômetros depois que deu 6 voltas na terra. Exatamente. E 6 voltas na terra são 40 mil quilômetros. Ou seja, esse carro tem... Mano, ele tem 300... Não, 6 voltas são 6 vezes 4. 24. São 240 mil quilômetros. Foi o que eu falei. Não. Uma volta é 40 mil quilômetros. Você falou que 6 voltas é 40 mil quilômetros. Não, eu falei que uma volta é 40 mil quilômetros e que 6 voltas é 240 mil. É, editora, por favor. Tudo bem, velho. Eu pensei certo e falei errado. Desculpa. Mas enfim. Mano, essa é a melhor forma. Não fui eu que errei, velho. É, tá bom aí, mano. Assim, foto do painel pra... sei lá o que ele quer dizer internamente. Volante parece mesmo de 80 mil quilômetros, não parece? Mano, uma gaiola, mano. É. Lá atrás, velho. Um carro desse custa 34 pau, um carro com uma gaiola, mano. Vou falar até que tá alinhado. Tá mesmo. Pelo menos em foto. Faço proposta que eu quero ter um carro desse aqui no AutoSuper. Quanto? Pagou incríveis, mano. 14,7 mil. É isso. Não consegui chegar nos 15, mano. Perfeito. É só um porra do posto, né? Em terceiro lugar agora, aí, mano, vai dar um Porsche 911 3.0 carreira PDK 2020, mano. Vou falar, ó. Não precisa mais que isso. E ó, vou falar. Antes, você vai dar uma pausa nesse vídeo aqui, pra você entender, porque você não precisa mais de que isso na sua vida. O carro mais rápido que a gente andou no Cartódromo foi uma Porsche dessa. A gente andou com a Turbo S, que é muito acima dessa. Né? Tem mais de 200 cavalos a mais. Tinha mais de 200 cavalos. Essa foi mais rápido, porque ela é muito equalizada por um circuito pequeno. Você precisaria de um circuito enorme. Ou seja, é tesão de carro. Quer ver esse vídeo? Que era da veia da Porsche, nossa amigona Ana? Clica aqui em cima. Dá uma olhada. Assiste agora. Nossa, mano. É o carro, mano. Isso aqui é o carro. 900 pau, mano. Pode falar RS6 de um milhão e meio. As M3 nova que estão vindo por um milhão e cento e cinquenta. Mano, pode falar o que você quiser, mano. O som dessa turbina saindo lá na ponteira. Mano, você dá aquela aceleradinha só no Porsche. Vai ser o... Fica aqui com... Não sei qual. Isso é perfeito. Obrigado. Pô, isso é perfeito, velho. É. Mano, tesão de carro, mano. Vou falar. Mano, amarela e preta. Você tá vendo? Ele não inventou moda. Não pôs costurinha vermelha. Mano, amarela e preta. Acabou. É linda. Maravilhosa, mano. Maravilhosa. Mano. Eu só faria mapa. Nada. Eu andava com as turbinas original, velho. Não subia a turba ainda. Não, o mapa é dar um bairro. Seja dois. Seja dois, né? Deixar as turbinas. É. O filtro esportivo lá, o... Porque eu não sei se essa Porsche é igual ao do Paulinho, né? Que os filtros vão lá no fundo. Se não for, não sei como que é o filtro dessas Porsche. Não manjo. Eu sou pobre. Não tenho Porsche. Então eu posso falar que eu não sei mesmo. Mas puta carro. Que absurdo, cara. Em quarto lugar. Troller, mano. Eu achava esse troller amarelo bonito, mano. Eu acho. Eu acho. É verdade. Mano... Esse tá legal. Até que esse não tá com o preço lá na estratosfera. Que os mais novos é 260 mil que estão pedindo. Isso aí é 160 ou 140, não lembro. Caro também. Mas, ó. Já tem o para-choque ali do mal. Sim. Tem que pôr só o reboque. Tem que pôr reboque. Tem que pôr reboque. Você não vai usar, entendeu? A gente é... Mano, o menino é leite com pera. Mas tem que pôr o bagulho, entendeu? O snorkel já tem lá. É. Certo? Estribuzão. Mano, pneu é esse. É esse. Grandão assim, ó. Enorme. Mano, é louco, velho. Isso aí, ó. Falta barra de LED lá em cima. Falta barra de LED, exato. Exato. Eu achei que tava faltando alguma coisa, não lembrava. Você lembrou. É isso aí que tá faltando. Barra de LED. Ah, e o radinho. E o radinho. Tentei o radinho. Assim, barra de LED pra você cegar qualquer pessoa em qualquer ambiente. Sim. Muito louco, velho. Muito louco. E passando enchente. E passando enchente. Muito legal, velho. Faço proposta. Quanto? Pago agora. Eu não vou pagar caro. Você vai ficar meio bravo. Eu pago 98 mil reais. Ok. Beleza. Pago 98 mil reais. É só o meu próprio. É o novo orçamentista? É contratado agora pro novo governo? Pode ser orçamentista. É muito bom. Esse cara é muito bom. Em quinto lugar, Mercedes-Benz A35 AMG. Pode falar o que quiser. Dá referência dos nossos brothers lá que estavam no evento da OLX. É verdade. Salve pra eles. Não lembro o nome de vocês. A gente fala com muita gente e é difícil lembrar o nome. Mas enfim. Parabéns. Tá na loja dos caras. Os caras tem uma loja legal. Mano, aqui a gente tinha falado. Sorocaba. A gente tinha falado. Eu não lembro o que era de vocês também. Aquela outra. Porque aquela outra tava meio bagunçada. Tava com os negócios no pneu. Certeza que era deles? Eles falaram com a gente lá no evento. Mas era referência? É. É em Sorocaba? Sorocaba. É verdade. Ah cara, eu quero. Mano, eu vou falar. Isso daí, ele tem tudo dos mundos. Ele tem o requinte de uma Mercedes. Ele tem a esportividade de um motor 2.0 turbo de muito potente. É amarelo. Chama atenção. Essa não é 45. Essa é 35. Essa é 35. Beleza. 300 ramal. Mano, esquece. É um rojão, mano. É um rojão. Ele faz proposta. Certo? Essas rodas, eu gosto delas nesse carro. Eu gosto. Eu não gosto delas. Eu não gosto do filetinho prateado que tem em volta dessas rodas. Igual tinha nas BBS quando eu peguei a primeira vez. Eu gosto. Mas mano, olha isso. Painelzão digital. Mano, é legal. Eu gosto. Eu gosto. Eu vou tirar... Eu vou pagar 200 e... Caro. Dinheiro, mano. Dinheiro. Tô bote. 220 pau. Vou pagar. Pera aí. Obrigado. Valeu. 220 pau. Tô pagando esse carro. Assinei. Muito legal, velho. E mal. Em sexto lugar agora. Olha pra sua realidade. A realidade batendo na sua porta. Mas vou falar. Não fala. É um carro que daria pra fazer um projetinho. Esse é manual. Ele não é o Duológe. Ah, esse é manual. Fiat 500, 1.4 Sport, 16 válvulas, gasolina, manual. 2009, 10, 37 mil quilômetros. É legal, velho. É amarelo. É bem amarelo. Eu vou ser bem sincero com você, mano. Assim, não é o meu perfil, velho. De verdade. De longe, assim, não é o meu perfil, né? Mas, velho, é um carrinho amarelo diferente, mano. É, velho, é. E é um carro que dá pra fazer projetos. Se você for com calma lá, né? Essa rodinha não é feia, dá um turminho legal, um kitzinho, mano. Só pro carro espirrar, tipo 06, entendeu? De repente, é um projeto diferente, mano. A gente tá acostumado com projetos iguais, né? É um carro que eu não vejo muito fuçado, certo? E é muito melhor do que o Uno Sporting. Posso estar sendo meio machista, mas eu acho esse carro mais feminino, velho. Ele é, ele é. Eu acho esse carro mais feminino. Mas eu teria uma barfa, foda-se. De brinquedo, de brinquedo. Sempre pra brincar, só pra brincar. Mas, assim, tipo, seria um carro pra dar pra uma filha, tá ligado? É. É que ela não vai gostar que é manual. É, isso é verdade. Mas seria um carro. Sétimo lugar. Agora vem uma pergunta treta, hein? Lamborghini Galeardo 5.0 V10, gasolina superleggera e-gear, 2008, 31.920 palo ou 900 e blau na Porsche? Porsche. Sem pensar assim? Sem pensar. A Porsche não vai me dar um problema, é atual, é tudo nova. Essa daqui, velho, isso aí é pra quem já tem a Porsche, velho. E quer ter um rojão... Uma lasanha pra montar bitumbo. Eu queria montar um kit numa dessas, velho. Essa, assim, é linda, maravilhosa, mas ela já envelheceu, tá ligado? É. Você olha dentro dela, aquele volante grande, aqueles negocinhos. Mas ainda é um malambo, né? Não tem que falar. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Quem sou eu pra falar alguma coisa, mas assim... E outra, fora que a Porsche dá um sapeco nisso. É, dá um sapeco. Mas olha o volantão, ó. Tá vendo? Olha o camion control ali, ó. É. Até que toa ali no meio. É. Tá foda. Mas assim... E outra, fora, isso é um banco concha, pra dia a dia, skefe, cinto ali, quatro pontas, blá blá blá. É muito louca, né? É muito louca. Mas a Porsche tá faz tudo. Mano, vou ser bem sincero. Pago agora, nessa Lamborghini. Não sei se eu somente isso pra conseguir fazer a cena. Vamos ver. 520 pau. 520? Vamos esperar o cara do dólar chegar. Vamos esperar o cara do dólar chegar. Vamos esperar. Ah, vamos esperar. Esperar o dólar chegar. Ele tá vindo na cueca? Ele tá vindo. Ah, espera, espera. Ele chegando, a gente conversa. Então tá bom. Em oitavo lugar agora, que é picanto, cor de ovo pod. 40. 40. Eu não sei se tá com algum efeito da imagem nas fotos ou se é essa cor meio desbotada. 43 mil reais. Eu acho caro, mano. De verdade. É um carro 11 e 12. Porra, sem carro velho. Eu acho que é caro. 110 mil dólares. Só que mano, a gente tem que lembrar que... Aí a gente vai dar um parênteses. Um carro, 1.0, que não é tão manco esse carro andando. Minha mãe já teve, eu posso falar. É... Super, ultra, mega econômico. Não dá pau. Não dá problema. Calma, calma. 11 e 12, veja o ano. Automático, completinho, flex, por 43 conto. Fala um outro carro que não seja um picanto. É... Que custe... Pode custar até um pouquinho mais. Deu resultado aqui. Bosta. É, o carro é bosta. Eu não gosto, velho. Eu sei, mas eu tô... Perdão, eu peço perdão. Não, eu tô falando... Mas é verdade, mas é verdade. Eu também não gosto. Não, é verdade. É verdade, é verdade. Você falou é verdade. É automático. Automático, flex, super econômico. Carro 1 pra cidade. Anda bem. É, carro 1 pra cidade. 11 e 12. Não, ele... Pra proposta de um 1.0, ele anda bem. Sim. Mano, 11 e 12, velho. Acho que a gente tem que fazer o teste ali em perdizes. Meu irmão foi pra Floripa com esse carro. Ele quase chegou lá com o tanque. Ele falou assim, mano, eu abasteci por medo. 700 km. Caramba. Daqui pra Floripa, irmão. É violento, hein, carro. Detalhe, foi e voltou. Zero de problema no carro. É... Era manual. Tá, então já... Mano, mas na estrada não muda o automático. É na cidade, né? Mano, o povo ficou muito louco. O povo tá muito louco. Smart Fort 1.0 Coupé Turbo. Esse é 15. Esse não é os mais velhos lá. Esse não é aqueles 10, 2... 2008, 2010. Muda nada. Não, não muda nada. Tá. É praticamente o mesmo carro. Tem um outro detalhe diferente. É... 2015, 65 mil quilômetros, 72 conto. Caro. Caro. Era um carro pra mim que tinha custado 35 e olha lá. Olha lá, velho. 40, estourando. Certo? Mas ele é diferentão aí. Pra você que é cool, todo moderno, né? Gosta de... De mostrar que já... Me preocupo com o meio ambiente. Não tenho muito espaço na garagem, blá blá blá. Tem 5 bikes na sua garagem. Placa do FBI, certo? É. É. Enfim. Eu acho um carrinho bom. É diferente. Só o preço que me incomoda. Foi o vídeo mais visto da Autosuper. É. 10 carros bateu, morreu. Inclusive esse carro é muito seguro, tá? Só pra falar. Tu não acha que bateu, morreu esse carro. Mas não é. Eu vou chamar vocês pra esse vídeo depois. E em décimo último lugar, Citroën DS3, velho. Pode falar. O DS3 amarelo pra mim é muito legal. Quanto tá pedindo nesse? 73 pau, velho. Ah, mas não é. 70 pau, desculpa. 70 pau, desculpa. Mas os carros tão pedindo menos ali. É por causa do... Ah, é o farol do Gui. Ah, é. Esse aí é o frufuzado. É. Os carros que botam esse farol é 10 mil reais. É. Assim, é um bom carro. Tá faltando foto interna do carro. Tirou umas fotos pra mostrar que a pintura tá legal. Enfim. É um carro legal, velho. 1.6 turbo manual, velho. Ah, não. Esse tá mais caro eu já sei. Porque ele é mais novo. Essa roda aí já é mais novo. Ele é o 1516, né? É, esse é mais novo, na verdade. Retiro o que eu disse aqui. É, esse carro tem 13, acho. É. 70 pau e meio, velho. De verdade. Tá bom, cara. Todas as revisões de concessionária. Mano, e aí? Um quid zero ou esse carro? Puta, esse carro. Sem pensar, né? Sem pensar, velho. É que esse carro você pode fazer seguro. Seguro não é... É caro, mas não é um absurdo. Só que assim, é bater o EP10. Velho, retiro o que eu disse, mano. Baita carro, velho. Excelente compra, mano. Pra quem quer diversão, é um preço... Cara, tá tudo caro. Por 70 pau, quem quer retiro completo? Tira uma graninha aí. Leva lá depois, lá na Oficina Auto Super. A gente manda aquela revisão nesse carro aí, mano. Vamos falar, vira um tanquezinho de guerra. Sem cuidado, tá? Sem dúvida. Só pra vocês saberem. Todo mundo fala muito mal desses carros e tal. Mas é muita gente que não conhece ou foram carros negligenciados, tá? Inclusive, a galera quiser ver quem foram os 10 Carlos Bateu Morreu, que foi um dos vídeos mais vistos aqui, dá um super click aqui. E os esportes para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal, dá um pull aqui. Valeu, galera. Tamo junto, é nada.